Já estamos de volta, agora o assunto é futebol 5h52. Olha só, dois jogos da Copa do Brasil vão acontecer aqui na capital amazonense essa semana, viu? Os jogos são entre o Manaus Futebol Clube e o Vila Nova de Goiás nesta quarta-feira. Faixa e Clube, Faixa e Clube e o Oeste de São Paulo vai ser na quinta, viu? Eles estavam ameaçados, mas foram autorizados pela Confederação Brasileira e vão acontecer normalmente com a presença do público. As partidas estavam ameaçadas de serem realizadas porque o estádio da Colina, palco dos dois jogos, estava com os laudos vencidos e, a princípio, o jogo aconteceria com os portões fechados. Mas a Federação Amazonense de Futebol enviou na última sexta-feira os laudos com as exigências feitas pela CBF. Graças a Deus nós conseguimos, com o apoio da Polícia Militar do Amazonas, com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Visa Manaus, conseguimos ter esses laudos a tempo para a liberação do estádio da Colina, para a realização dos jogos da Copa do Brasil. No final da tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol autorizou a realização das partidas e com a presença do público. Nesta quarta-feira, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Vila Nova de Goiás. Na quinta, é a vez do Fast encarar o Oeste de São Paulo. As duas partidas são válidas pela primeira fase da Copa do Brasil. E ontem teve treino. Os dois times que entram em campo hoje, a partir das oito e meia da noite, no estádio da Colina, fizeram os últimos ajustes nos times. Vamos ver como foi. O Vila Nova de Goiás não tem tempo a perder. Nesta terça-feira, os jogadores chegaram ao estádio Carlos Amite, no Aleixo, e passaram por sessões de massagem e logo em seguida entraram em campo. A meta, um bom resultado na Copa do Brasil. Sabemos da importância desse jogo, só para nós, mas para o clube também. Então, como eu falei, a gente vai estar ao máximo concentrado para sair daqui com a classificação. Os jogadores do Vila Nova mostraram muita disposição no treino. E o craque contratado, Danilo, de 39 anos, que já foi campeão pelo São Paulo e pelo Corinthians, também mostrou que está numa excelente forma. Cada um tem um papel para fazer dentro de campo e eu vou procurar fazer o meu, mesmo sabendo das dificuldades. Mas o primeiro objetivo é classificar. Então, acho que nós temos isso em mente, de fazer um grande jogo primeiro para conseguir a vitória. Além de dar duro em campo com o time, o técnico diz que ainda encontra tempo para estudar o adversário. É orientando, podendo passar, ter essa adaptação também com a outra bola. Então, nós temos que ter todos esses cuidados para deixar o atleta em melhores condições para que ele possa potencializar aquilo que ele tem de melhor e levar a campo. O rival do Vila Nova neste jogo é o Manaus Futebol Clube, que é considerado o caçula do futebol. O Manaus Futebol Clube, também conhecido como Gavião do Norte, foi bicampeão em 2018 pelo Estadual de Futebol Profissional. Este ano, o Manaus também disputa mais três competições, o Campeonato Amazonense, a Copa Verde e a Série do Brasileirão. Para o jogo de hoje, eles se dizem preparados. Eu acho que o fator principal no momento com esse é procurar manter a concentração da equipe, não perder de maneira nenhum foco, para que depois de 90 minutos nós possamos conseguir a nossa classificação. O goleiro Jonathan promete grandes defesas. A gente vem se preparando desde o início da pré-temporada, esse é um dos jogos mais importantes do Manaus no ano. E juntamente com o professor Cavalo, Cobal e o Naná, a gente está fazendo uma preparação específica para esse jogo e a gente espera fazer uma boa partida e se Deus quiser sair com a vitória. O zagueiro Martoni também acredita na vitória do Manaus. É uma equipe onde vem de uma crescente muito boa e a gente espera defender da melhor forma possível. Acho que qualidade a gente tem para estar ajudando os companheiros, então a gente vai tentar trabalhar da melhor forma. Bom, o Vila Nova está na vantagem nesse jogo de hoje. Se ganhar ou empatar, é classificado para a próxima fase. Já o Manaus Futebol Clube não tem escolha. É ganhar ou ganhar? Sucesso, né? E olha, vale a pena participar e dar essa força aí para os times. Eu vou torcer para o Manaus, é claro. Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 30,00 a inteira. As vendas online continuam por meio do site ingressosdevantagens.com.br. E olha, ainda falando, né, já que hoje tem futebol, a gente vai ver como vai ficar a previsão do tempo de hoje na capital e no interior. Em Manaus, o dia é de tempo nublado, é encoberto com muitas nuvens. Mínima de 25 e a máxima de 31 graus. No município de Envira, o tempo fica nublado, é encoberto com chuva fraca. Mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Boca do Aque, a previsão é de tempo nublado, é encoberto com chuva fraca. Mínima de 25 e a máxima 28 graus. Em Manacapuru, o tempo fica encoberto com muitas nuvens, com chuva fraca. Mínima de 26 e a máxima 30 graus. Bruno? 5h57, agora vamos de cultura. Essa semana o Teatro Amazonas recebe um premiado musical da Broadway, só que feito por amazonenses. Urinal deve arrancar muitos risos da plateia, mas também passa aí uma mensagem sobre o uso consciente da água. Olha só. Um musical irreverente, mas com uma importante mensagem de conscientização. A comédia Urinal estreia a segunda temporada em Manaus esta semana e promete arrancar boas risadas dos amazonenses, além de ensinar o público a valorizar o uso da água. O musical brinca com os estereótipos, brinca com a própria estrutura do musical e tudo isso fazendo a gente rir e refletir ao mesmo tempo. O premiado espetáculo da Broadway é estrelado mais uma vez aqui no estado por amazonenses. O show tem conquistado muitos espectadores em todo o país. Dia 15 e 16 de fevereiro, no Teatro Amazonas, às 8 horas da noite, nós vamos apresentar Urinal Musical, o musical da Broadway, deu uma comédia premiada, ganhou Tony Award, foi feita no Brasil já, e agora está aqui em Manaus para todos vocês assistirem. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar muito por essa história, por esse lugar e por esses mistérios que o Urinal traz. Eu espero vocês lá. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e também no site que aparece no seu vídeo, além dos quiosques do Alô Ingressos espalhados em shoppings de Manaus. Olha aí, o Teatro Amazonas sempre trazendo grandes atrações culturais aqui para nós amazonenses, turistas, isso é muito bacana. É, vale a pena conferir. O Anderson Tavares, que é o nosso cinegrafista, junto com o Valdi Adriano e o nosso motora também, né? Eles sempre vão lá, conferem de perto, o Seu Braz, aí essas manifestações culturais, não é mesmo? Você é o nosso convidado a ficar junto com a gente durante todo o dia. Vamos encarar o dia juntos? É, fiquem de olho aqui na programação da nossa nova TV em tempo. Daqui a pouco, às 10 horas, tem o Boletim em Tempo. Às 10h15, o nosso Namira. Às 11h, o Agora. E às 5h20, o Jornal em Tempo. Você é o nosso convidado a ficar de olho aqui na nova TV em tempo. Bom dia, né, Gabi? Bom dia pra você. A gente se espera amanhã aqui no 6 Horas Notícias, às 5 horas da manhã, não esqueça. 5 horas, a gente vai com imagens do Bôleivar agora ao vivo. Amanheceu, minha gente! Boa quarta-feira! Boa quarta-feira!